Olá galera, beleza? GTS falando, Guilherme na área, né? E hoje eu tô aqui com uma câmera chamada conhecida como as GoPros, né? Que falam, mas ela é a Action Cam, ela grava em 4K, Wi-Fi, ela é de esporte, então ela grava em 4K, 30FPS, ela aceita até 64GB do cartão de memória, ela é Wi-Fi, então tem como você conectar o seu celular, então tem como você conectar o seu celular nela e gravar em tempo real e ver como é que tá saindo a gravação. A foto dela é de até 16MP, né? E SH264, não sei não. Aqui fala que ela é Ultra HD DV, 30 metros de resistência a água, olha ela vem na caixa, eu escolhi a cor branca, eu comprei ela do Shopee, recomendo bastante, demorou um pouco, mas é por causa do correio. Aqui vem os acessórios que vem nela e aqui todas as especificações dela. Bom, aqui vem o QR Code pra você conectar no seu celular, aqui é pra iPhone e esse aqui é pra Android, eu fiz o teste, funciona. Ela conecta via Wi-Fi, ela tem um Wi-Fi que dá pra você ver. Bom, vamos abrir. Ah, veio minha nota também, tá? Não pode faltar nota. Vamos lá, abrir ela, deixar a caixa aqui. Vamos ver o que vem nela. Vem o cabo de carregador, como eu já falei, ou não falei ainda, eu tirei ela pra colocar pra carregar, pra tá funcionando no vídeo, porque ela vem sem bateria. Ela carrega em duas horas, a primeira carga, né, aqui, ó. Carregador normal, tipo USB e micro USB, daí você coloca lá no seu carregador profissional. Eu vou ir tirando aqui, colocando aqui pro lado, pra não ficar tanta coisa. Vamos ver agora os acessórios que vem nela. Primeiro, vamos abrir ela, vai. Ó, vem a case, né, que é a capa prova d'água. E vem, esse já vem com esse suporte aqui, ó, que daí tem como tirar. Ele é muito simples, é só rosquear. Pronto. Isso aqui serve em todos os suportes, entendeu? Mas todos tem aqui, só uns que não, mas dá pra você utilizar esse aqui. E a gente vem com isso aqui, que eu acho que é pra colocar no capacete, aqueles capacetes de motociclista, ou de bicicleteiro, sei lá, bicicleta, né, também. Bom, vamos abrir ela aqui, ó. Abrir ela é simples, tá vendo essa? Essa setinha? Tem uma setinha aqui, e uma setinha aqui. É só empurrar esse quadradinho pra cá. Empurrar. E subir essa, essa, onde tá essa aqui embaixo. Pronto. Ela já tá aberta. Aí, tira aqui. E abriu. Eu pensei no momento que tava riscado, olhando assim, nossa, veio a tela riscada. Mas não, tem a película aqui pra tirar. Não vou tirar agora, né, porque... Preservação. Também vem uma película aqui, ó. É isso aí. Que boniteza. Bom, vamos lá. Essa, essa também vem película aqui, ó. Película ali, aqui. Aqui também, né. E esses botão é pra funcionar debaixo da água, entendeu? Coloca ela pra gravar debaixo da água, quando você vai fazer algum esporte tão, muito radical, assim, né. Pra fechar, é simples. Encaixou essa peça aqui atrás. Empurrou um pouquinho e... Pronto. Tá bloqueado. Bom, vamos lá. Vamos lá pros acessórios. Vai cair. Vem esse aqui, pra colocar no tripé. Quem tem tripé, sabe. Que daí, coloca ela, e encaixa a câmera. Pera aí, que eu não tô conseguindo aqui. Aqui, ó. Aí tem um clipe aqui. E pronto, ó. Ele colocou ela no tripé. Bom, vamos continuar. Eu já falei desse daqui, né. Vou passar pra próxima. Esse aqui é pra você colocar também no capacete. Embaixo do capacete, assim. Aqui é o capacete. Aí você coloca. Daí a câmera fica tipo assim. Ó. Deu aí, grava. Tem as fitas 3M, né. Deixa eu ver aqui. Daí você... Essa aqui são fitas do Profácil. Conhecido como 3M, né. E cola no capacete. E daí consegue grudar certinho. Vem também um cabo de aço. Aqui. Vem um cabo de aço. Que pra ter uma maior segurança. Caso você passe... No mountain bike. Vai fazer trilha. Esses negócios. Aí você coloca. E consegue ter uma segurança maior. Também se bater forte. Aí tem o cabo de segurança. Caso quebre o suportezinho. Qualquer outro suporte. Aí você consegue... Ainda recuperar a cama. Um pouco próximo aqui. Esse aqui é o... Enforca-gato que vem. Não sei como é que chama aí na sua cidade. Como é que é na sua cidade. Aqui na minha é em Forca-gato. Vamos pro próximo. Vem mais suportes e suportes, ó. Vem isso aqui. Que é uma... Uma tampa reserva da case. Deixa eu abrir aqui. Você tira essa tampa. E... E daí... Substitui por essa. Caso... Sei lá. Borrachinha resseca. É... Trinque ou quebre. E ela também vem com... Com a película aqui, ó. Vem com a película. Só pro próximo. Deixa eu fechar aqui. Porque é bonito ver ela fechando, né? Muito lindo. Também pra tripé. Posso que não... Se eu queria... Tivesse eu colocado. Esse aqui pra colocar em guidão de moto. Ou de bicicleta. Ah! Também vem o... Manoel. Manoel! Então tudo, ó. Aqui tem os... O pra que serve as coisas. Vamos ver aqui, ó. Vai. Um pouquinho para limpar as câmeras. As lentes. E os demais. Bom, vamos tirar que agora eu vou mostrar ela funcionando. Bom, galera. Ela funcionando... Vou mostrar aqui com ela fora da caixinha. Mas dá pra mexer dentro também. Pra ligar é simples. É só apertar aqui. No... Nesse símbolo aqui. Ligou, ó. Pode ver que já tá... Tá vendo? Tá gravando ali. Daí aperta no mode. Ó. Daí... Abre essa abinha aqui, ó. Mudou para tirar foto. Vou tirar uma foto da... Da case. Ah, tá sim o cartão. Já vou colocar... Um cartão pra nós fazermos os testes aqui. Ó. Ela aceita cartão de 64GB e de 32GB também. Eu tenho o da 32GB da SanDisk aqui. E eu tenho o de 2GB da Multilaser. Como é... Como é... Como é um vídeo rápido, eu vou gravar com o de 2GB aqui. Mas tanto faz. Vou colocar o cartão. Vocês olham o... O... E a bordinha do cartão. Tá com a bordinha. A bordinha pra cima. Daí tem que acertar aqui, ó. Vou colocar e já volto. Bom, já coloquei o cartão. Dá pra ver ali o... O simbolozinho. E o tanto de foto que ele pode tirar em 16... Olha a pizza. Eu vou tirar uma foto aqui daqui. Pra tirar assim, só um clique aqui. Ela faz barulhinho, olha. Ela vai contando aqui. É isso aí. Agora tem o... Vamos apertar o mode aqui. Aí eles vão... Ele vai... Ela vai pra foto. Que tirou. No caso, só essas duas. Apertando o mode de novo. A gente vai para as configurações dela. De fábrica, ela vem com... De fábrica, ela vem com o modo... Deixa eu resetar ela de fábrica aqui. Aí ela tá de fábrica. Ela vem com... Ela vem em inglês. Fazendo barulhinho também, olha. Vamos lá. Vou explicar um por um aqui. Aqui tem a resolução. Que a gente quer gravar. Que ela grava 4K 30 FPS. 2.7K 30 FPS também. 1080. Eu acho que daí é só 1080p. Vamos aqui descer. Ela grava em 720p também. E grava em... E grava em... WVGA. Vou selecionar 720p. Cores de branco. Aqui tem a detecção de movimento. Ou seja, ela grava com... Com o movimento. Quando ela capta o movimento, ela começa a gravar. Eu deixei em off aqui. Aqui é... Ciclo de gravação. Eu também não sei o que tem isso aqui. Isso aqui, se você quer que grava o áudio. No meu caso, tá ligado. A data que você quer que coloque. Se você quer que coloque a data no vídeo. Eu deixo em... Peraí, deixa eu ver. E não. Dezesseis megapixels. Doze. Dez. Dez. Oito. Deixei em dezesseis. Para ficar mais bonita. Calma. Calma aí. Ela tem a qualidade de imagem. Se quer... Super... Super... Como que eu posso falar? Super alta a qualidade dela. Uma qualidade mais... Uma qualidade normal. E uma qualidade econômica. Que daí vai... É... Gastar menos a memória. Deixa em fine que fica mais bonita a imagem. Aqui tem o tempo de captura. Tipo foto. Você aperta para tirar foto. Daí você vai querer que... Espera três segundos. Deixa em single. Continuar. Tem... Vamos... Vamos ver se aqui em linguagem aqui. Tem como a gente colocar em português. Não está focando na câmera. Não está focando na câmera. Aí. Protetor de tela. São... Quando você está gravando a tela... Ela apaga para não ficar gastando bateria. Aqui você define o tempo. Eu deixei um minuto para... Está tudo certo. Desligamento automático. Ela detecta que você não está mais mexendo nela. Então ela desliga. Eu deixo um minuto ali também. Configurações de idioma. É os idiomas. Data e hora. Está certo, só. Daí eu tenho que dizer... Está certo. Aquela data. Aqui você configura o nome do Wi-Fi dela. Aí para sair é só apertar o mode. Aqui você configura a senha. A senha padrão dela é 12345678. Essa é a senha padrão. Tem o excluir que você exclui... Espera aí. Você exclui... Tudo. Esse aqui. Exclui tudo. Esse aqui exclui o que você... Coisa há pouco tempo. Que você gravou. Ou que você tirou foto há pouco tempo. Eu acho que eu exclui uma foto ali. Aqui você protege a câmera. Bloquear corrente. Tranque tudo. Bloquear corrente. Destrancar tudo. Não sei o que é esse aqui. Esse aqui é o som. Esse beep que você escuta. Aqui é um microfone. Deixa eu ver. Aqui é um... Não sei se você consegue ver. Deixa eu ligar aqui. 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 Tem um alto-falante dela. É o beep dela. Ó. Aí também essas teclinhas mudam pra cima e pra baixo. Lá. O OK você seleciona. Tem como você desativar. Pra selecionar. Você entra no OK. Seleciona e coloca lá. Desce. Aqui é a fotografia. Quantas fotos que você quer que tira. Quando tira uma foto. Que eu deixo em desligado. Pra ficar melhor. Não vou só tirar uma quando eu quero. Aqui você formata o cartão de memória. Aperta aqui sim. Daí formato. Não vou formatar. Aqui. Redefine de fábrica. Aqui você apertando. Você vai. Redefine ela do jeito que ela veio pra você. Na nossa configuração de fábrica. Aqui é a versão dela. Beleza. Eu vou gravar um vídeo aqui das capinhas. E daí. Pra mostrar aí como é que é o áudio. E a. Eu já vou arrumar aqui a resolução. Ó. Vou gravar aqui. Aqui ele mostra o tanto de minuto que o seu cartão tem de memória. Pra poder gravar. Bateria. E se vai gravar o áudio ou não. Pra selecionar. Pra gravar o áudio. Você aperta aqui também. Ou nas configurações. Ó. Ficou com risquinho em cima. Aí aperta de novo. Tá gravando o áudio. E não tá gravando o áudio. Bom galera. Eu tava editando o vídeo. Acabei de perceber. Que eu apaguei o vídeo da câmera. Mas eu faço um vídeo mostrando como que ela é. Beleza. Valeu. Falou. Continua. E é isso aí galera. Vou parar de gravar aqui. Aí parou pra ver a gravação. Mode. E vai lá em. Ah não. Vai em mode aqui ó. E aperta de novo. Aí tem esse simbolozinho aqui. Tá focando né. Tem esse simbolo aqui. É a gravação. E esse aqui é a foto. Ó. O áudio dela é bem baixo. Olhando. Olhando pela câmera. Mas se você passar pro celular. Ela tem o. O áudio maior. Mais alto. Beleza rapaziada. Só apertar e segurar atrás. Aqui é carregador. Aqui é carregador. Deixa eu colocar aqui. Ô moto. Aqui ó. Vou colocar o carregador. É um carregador micro USB normal. Tranquilo. Colocou na tomada. Ela carrega. Ela liga quando você coloca pra carregar. Aqui é o cabo pra conectar o. É um HDMISD. Quer dizer. É um HDMI. Daí você pode fazer ela virar sua webcam. Entendeu? Aqui ó. Onde fica o carregador. Quer dizer. O micro SD. Não sei se vocês estão conseguindo ver. O micro SD. O HDMI. Onde coloca. E o. Onde carrega. Botão. Pra cima e pra baixo. Ok. E o mode. Deixa eu ligar ela. Eu vou mostrar pra vocês. Como que ligo o Wi-Fi dela. Bom galera. Pra ver o Wi-Fi dela. É simples. Você. Você vai apertar aqui. Nessa setinha pra cima. Ela tem um símbolozinho do Wi-Fi. Pode ver que aqui tem um símbolo. Wi-Fi. Então apertou. Aí aparece. O nome do Wi-Fi. E assim. Beleza? Então é isso aí galera. Já vou terminar o vídeo. Ela fica com essas licenciais aqui. Quando ela tá ligada. Vocês viram. Aqui tem duas luzinhas. Uma luzinha. Uma branca e uma azul. E fica piscando vermelho. Quando tá gravando. Aqui fica o carregador dela. Onde coloca pra ela. Não consigo abrir. Mas aqui tem como você substituir a bateria dela. É isso aí galera. Beleza? Então é isso aí galera. O vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like aí no canal. Se inscrever. E dar sugestões aí de vídeos para nós. Beleza? Obrigadão. Valeu. Falou. E fui. Tá. Fala sério. Esse final tá antigo. Mas vai. Tchau. Tchau, tchau.